Eu que começo é o retrocesso, cê já tá ligado, pode crer, cê é o reverso Igual o Felipe Rett, hoje eu sou rebel, Luciano agora eu acabo com seu cartel Cê não tá ligado, o jeito é moderno, eu acabo contigo e construo meu cartelo Que esse é um império, tipo a realeza, cê não tá ligado, já mando um salve mãe natureza Ah, cê constrói o seu cartelo, mas cê não é o Guina, seu cartelo eu vou deixar ele em ruína Eu faço freestyle nesse clima, agora meu parceiro, meu nível pra ti já tá acima Cê vem falar que você é Felipe Rett, mas pra mim você não passa, é o de um moleque Porque eu faço a rima e mantenho o meu legado, diferente de você, eu que vivo avançado Cê não vive avançado, pode crer que não é zoeira, eu já vou construindo, não derruba, meu cartelo é de madeira Eu falo aqui contigo, pode crer, pega a visão, ou cê já perde, porque a rima nunca é gastação Seu castelo é de madeira, cê é bobo, no seu castelo de madeira é que eu vou atacar fogo Então se liga, olha só, cê só dá falha, o único fogo que cê taca é no seu de palha Aí cê não tá entendendo, pode crer, eu vou falando isso, seu espírito é opaco Cê vai jogar fogo, só que fogo para o meu castelo é muito fraco Eu vou te falando, pode crer, esse é o talento, coisa que seu castelo não tem, eu vou jogar conhecimento Ah, vai jogar conhecimento, isso aí eu esbanjo, porque em questão de futale, claro que eu já manjo Porque o Luciano, o verso sempre que conduz, eu sou isso pesado, porque eu creio em Jesus Cê já falou que manja, pode crer que rima tola, por isso que na escola cê era o famoso manja rola Cê não tá entendendo, então pega a visão, rima o conhecimento e também a gastação Cê rima na gastação, no legado, mas eu faço a rima e alcanço o meu reinado Mas eu faço a rima e eu sou verdadeiro, cê rima na gastação, meu parceiro, mas cê não é dinheiro